Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Esse vídeo aqui, eu já queria fazer ele há um bom tempo Eu já tava enrolando muito pra fazer ele pra vocês Que é basicamente o Nego Responde 2 Fazia muito tempo que tinha acontecido uns problemas no meio do ano Que vocês ficaram sabendo que eu fiquei lá na chácara É... aconteceram outros problemas que eu mudei de casa Saí da chácara, fui pra uma outra casa, porém não chegava a internet E não dava pra gravar esses tipos de vídeos pra vocês Ficava muito difícil No começo ainda ficou um pouco difícil de gravar esses vídeos pra vocês Porque o canal tava meio morto E... um pássaro atrapalhou meu vídeo Não sei se é um pássaro, se é um... uma gaivota, sei lá, enfim Fazia muito tempo que eu queria gravar esse vídeo pra vocês, beleza? E hoje chegou o grande dia Eu tinha ido lá no meu Instagram Eu postei pedindo pra vocês fazerem perguntas pra mim Pra eu responder em vídeo pra vocês, beleza? Eu vou deixar meu Instagram aí na descrição, beleza? Se você não me segue lá Você segue eu que eu vou postar várias coisas Que eu posto, na verdade, várias coisas idiotas É... coisas aleatórias, sabe, gente? Tipo... coisas que tipo... Ah, putz, não tem nada o que fazer Vou lá no meu Instagram postar alguma coisa besta É... então, basicamente, é isso Segue eu lá no Instagram Que você sempre vai saber tudo o que vai estar acontecendo Sobre o canal Sobre a minha vida pessoal Sobre o que eu faço Curto minhas fotos lá também Me seguem Então, quase chegando a 16 mil seguidores lá no Instagram Mas enfim Então, toda vez que sair algum... Algum vídeo parecido com isso daqui Geralmente eu posto sempre no Instagram No Twitter eu postava Mas só que no meu Twitter eu dei uma parada Vou voltar a postar algumas coisas nele lá também Pra ele não ficar parado Meu Facebook eu nem uso muito Geralmente eu uso mais ele pra quê? Pra simplesmente adicionar vocês Quando mandam solicitação Porém, tipo, já estamos quase chegando a 3 mil E se eu chegar a 3 mil Não vai dar mais pra adicionar ninguém Então, independente Se eu não te adicionar Me segue lá no Facebook Mesmo eu não usando Eu sempre posto alguma coisa aleatória lá também Beleza? Então eu selecionei algumas perguntas aqui Que vocês mandaram Quando eu fiz esse InstaStore Lá no meu Instagram E eu vou responder pra vocês, beleza? Tem algumas que já são repetidas Então, desculpa, tá? Se você mandou essa mensagem repetida Eu não vou ler ela de novo Porque não tem muito o que eu ficar falando Numa resposta repetida Beleza? É... Vamos lá, mano Vamos aqui no meu Instagram Chubilubias Chubilubialuba Vamos aqui Cadê? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá A few moments later Aqui é da Aninha Underline 115 Um grande abraço e um beijo pra você Aninha Underline 115 Ela falou assim, ó Quais são os maiores sonhos Que você tem? E quantos anos você tem? Olha galera, o meu sonho Eu já tô basicamente realizando Já realizei uma parte dele Que foi o que? Chegar 100 mil inscritos no meu canal Esse foi um dos meus maiores sonhos Agora esse ano que tá vindo De 2018 Eu tenho outros objetivos Muito além do que Eu imaginava Porque quem me dá muito toque Quem me incentiva bastante A fazer essas coisas é o Ítalo Ele fala bastante pra mim guardar meu dinheiro Pra mim saber no que eu gasto Pra eu conseguir minhas coisas Igual ele tá conseguindo E é o que eu vou fazer Ano que vem as coisas vão mudar muito pra mim Eu espero que realmente essas coisas mudem Eu tenho certeza que vai mudar Basta eu querer Então eu não vou falar Porque eu já fui muito de falar As minhas coisas, os meus objetivos E as vezes você fala pras pessoas erradas E aí as coisas acabam não acontecendo Do jeito que você espera E as vezes nem dá certo Então é melhor eu deixar nesse clima de suspense Pra vocês Mas garanto pra vocês Que são coisas muito boas Vai ser muito bom pra mim também Sei que bastante gente vai ficar bem orgulhosa Do que eu vou estar fazendo Então basicamente Os meus objetivos Um, a parte deles eu já consegui Graças a vocês Graças ao Italac É... Não imaginava chegar tão cedo assim Mas consegui Finalmente agora é só esperar chegar a plaquinha Em casa Pra gente estrear ela Pra abrir e fazer um videozinho Para a gente E pra vocês verem E pra quem não sabe Eu tenho 21 anos Galera Eu tenho 21 anos Não parece Eu tô de barba Parece que eu tenho tipo uns 30 Zoeira Mas parece que quando a gente Ficar com barba A aparência Da gente É... Ficar mais velho E quando eu faço a barba Parece que eu tenho 15 anos E ainda eu coloco um boné de abarreta pra trás Ou um boné assim Parece que eu tenho uns 15 anos Junto com as roupas que eu uso Então tipo Aí fica Meio termo aí Vai de vocês Mas enfim Tenho 21 anos Beleza? Então vamos aqui Para a próxima pergunta A few moments later Aqui É da Maria Fernanda Peberteli Com dois L's Usuário O nome de usuário Grande hein Mas tudo bem É... Aqui ela tá perguntando Se eu tenho namorada Galera Eu não tenho namorada Tinha Mas não tenho mais É... Porém Né? Tem uma pessoa aí Que a gente tá investido aí Mas isso aqui a gente não fala né Pra que pode dar ruim Mas Sim É... Não Sim não Na verdade não É... Eu tô tipo Eu tô enrolado Mano Eu tô enrolado É... Não vou falar que é algo fixo Tipo algo sério Tipo É começo Então tipo Você nunca vai Ficar com uma menina E já pedir ela no primeiro encontro E namoro Sabe? É... Muito estranho isso Porque tipo Quando a gente fica A gente começa a conhecer as pessoas E não começa Tipo num relacionamento sério E pá Tem gente que é assim Mas eu acho muito estranho Muito zoado É... Enfim Ah... Já postei Uma coisa ou outra Tipo Dela assim Ahm... Mas Nada sério E também Nada que tipo Deixasse No ar assim Sabe? Falar Hum... O Léo Tá namorando Não É... Não é à toa que tipo Esse negócio É muito complicado Tipo Se você começar A ter um relacionamento Com uma pessoa Por quê? Tipo Por exemplo Se eu postar assim Tipo Putz Tô namorando com tal pessoa Obviamente vocês vão ver Quem é a pessoa É... Vão querer seguir Vão querer conversar Chamar ela E blá 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 E tipo Ainda não é o momento certo Porque a gente não sabe Se realmente é isso Que Vai acontecer Mas eu espero que aconteça Mas a gente vai deixar rolar E quando realmente a gente decidir Falar Não Vamos oficializar Vamos ficar Tipo Namorar sério Essas coisas do tipo Aí eu posto no Instagram Se ela quiser também Porque não depende só de mim Depende dela Da privacidade dela Que ela tem as coisas dela Tem a vida dela E às vezes pode ser Que ela não queira Essa vida Estranha que eu tenho Essa... Essa vida Agitada Que tipo Vocês ficam me chamando Direto Tanto no Instagram No Twitter No Facebook No WhatsApp Que vocês conseguem Meio nome Mas enfim Então Esperem Pode ser que dê certo Pode ser que não dê certo Então Vamos com calma aí Porque Não adianta Apesar as coisas Beleza? E tá lá que já sabe quem é Lara sabe quem é Então Hum... Não Eles sabem Mas eles não vão contar também Não tem necessidade alguma Beleza? Então Já sabem aí Fiquem cientes Que Estou engatilhando em alguma coisa Beleza? Ah Moleque Aqui tá falando A Nicole Lima Luz Ela falou assim Você tem irmãos? E o que sua família Acha sobre Você ser youtuber? Sim Eu tenho um irmão Que ele é mais velho Do que eu Tá? É... E quando eu comecei meu canal É... Algumas pessoas Da minha família Tipo Sabe quando você sente Que tipo Ela não bota muita fé No que você vai fazer? Tipo Ela te apoia Mas é que ela tipo Mano Acho que vai dar bosta Foi basicamente isso Tipo Quem me apoia bastante É a minha mãe Meu pai Tipo Ele não manja muito Desse negócio de Youtube Mas ele me apoiou bastante Também Hum... Minha mãe me apoia até hoje Tipo Ela acompanha Meu canal O canal do Italo Ela tipo Comenta É... Com o pessoal do serviço dela Que ela mora em outra cidade Aí tipo Ela fala Que tem bastante inscrito Lá na cidade dela E tudo mais Também E tipo Assim Eu sou o tipo de pessoa Galera que tipo Quando tipo A pessoa quer falar mal Alguma coisa assim do tipo Antigamente eu dava muita bola Ficava bolado e tal Mas agora eu sou bem Mano O problema é seu A opinião é sua Sabe? Então Não me afeta Então Se o pessoal da minha família Tipo me apoia Beleza Se não me apoia Beleza Beleza também Tipo Sou bem tranquilão Nessa parte Sabe galera Então Mano Quem me apoia Beleza Quem não me apoia Beleza também Não vai fazer diferença Pra mim É... Não me atrapalhando No que eu faço Tá tudo certo Beleza? Então Basicamente eu penso Desse jeito Simples assim Beleza? Então respondi Das perguntas A pergunta Da Nicole Lima Luz Lima Luz Vamos ver aqui Se tem mais alguma Aqui Ó O Alfor GLM Caraca mano Vocês tem um nome de usuário Bem Peculiares Vamos dizer assim Um lápis Para escrever o futuro Ou uma borracha Para apagar o passado Amo você Léo Assim galera É... Eu ficaria com um lápis Sabe por quê? Porque assim Ahn... Os erros que a gente já cometeu no passado Servem pra gente Não fazer no futuro Pelo menos é o do jeito que eu penso Né? Então... Eu fico com um lápis Pra mim escrever algum futuro Bom pra mim Pra eu ter como aprendizado O que eu fiz no passado Foi um aprendizado Pra eu não fazer no futuro Então... É isso mano Eu prefiro escrever o futuro Como a gente tá fazendo aqui Agora Enfim Ahn... Então respondida A pergunta Do Alfor GLM Então galera Seguinte mano Este aqui Eu fui o Léo Nego Responde Dois Dois Se você Não me segue Nas minhas redes sociais Tá tudo aí na descrição Beleza? Mano Gostou desse vídeo? Curte, comenta e compartilha Se você for novo no canal Não se esquece de curtir Comentar Compartilhar Que eu já acabei de falar isso Se você for novo no canal Não se esquece de se inscrever Porque isso ajuda bastante O meu canal a crescer Até rimou Então... Então... Meu As minhas redes sociais estão aí Geralmente... É... Geralmente Eu posto as coisas No meu Instagram Beleza? Eu tô usando muito O meu Instagram Tanto pra postar As coisas idiotas Tanto pra postar As coisas Das minhas Coisas pessoais É... E em relação Ao canal Então sempre Quando surgir algum vídeo Assim Que eu peço pra vocês Participarem Enviando mensagens Sempre vai ser no Instagram Beleza? Porque o meu Instagram É muito forte Meu Instagram Meu Facebook Mas o Facebook Tô deixando um pouco de lado Porque... Não sei galera Tipo... Meio que desencanei Com o Facebook Então... Basicamente é isso Beleza galera? Então se você gostar do vídeo Não esquece de curtir Comentar e compartilhar Que isso daí ajuda bastante O canal a crescer Se você for novo no canal Não se esquece de Compartilhar com os amigos também Porque isso daí ajuda também Beleza? 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 Muito obrigado Valeu e até o próximo vídeo Falou!